Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo com vocês. Para quem já esqueceu, meu nome é Tayhara Sanz. Eu sou professora de ciências e agora a gente vai iniciar a nossa aula 6 do 8º ano. Vamos lá! Então, assim como a gente estava falando na aula anterior, na aula 5, a gente já falou sobre a Terra, agora a gente vai focar na Lua e nos movimentos que ela realiza. Só que antes, a gente vai relembrar o que a gente já viu. Vamos lá! Então, na aula anterior, a gente viu que a Terra realiza dois movimentos que são fundamentais, que é o movimento de rotação e de translação. A gente viu esse videozinho aqui das estações do ano e viu aquele vídeo que a professora Lorena também enviou para a gente. A gente testou o que nós aprendemos naquele quiz que eu mandei para vocês, que o link está no vídeo anterior, na descrição do vídeo anterior. E agora a gente vai continuar os nossos estudos. Vamos lá, então! Só para resumir aquilo que a professora Lorena falou sobre as estações do ano, sobre solstício e etnóstico, eu preparei aqui dois quadros com um resumo. Então, a gente sabe que existe uma linha do Equador, que é uma linha imaginária, que divide o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, que é o que está acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, que é o que está abaixo dessa linha do Equador. Nós, aqui no Brasil, estamos no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Então, aqui no hemisfério sul, no dia 21 de março, a gente iniciou o outono. E essa estação do ano vai se estender até o dia 21 de junho. É importante a gente lembrar que, como no ano a gente tem 12 meses, e são quatro estações, cada estação tem duração de mais ou menos três meses. Então, o outono iniciou no dia 21 de março, e no seu primeiro dia teve o equinócio de outono. Essa palavrinha equinócio quer dizer que, nesse dia, a radiação solar é igual nos dois hemisférios. Então, a gente tem equinócio de outono e equinócio de primavera, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, dia 21 de março, aqui no hemisfério sul, iniciou o outono. No dia 21 de junho, vai iniciar o inverno, que vai se estender até o dia 23 de setembro. E no dia 21 de junho, a gente tem o solstício de inverno. Isso quer dizer que, toda vez que vocês verem essa palavra solstício, é porque um hemisfério vai estar recebendo mais luminosidade que o outro. Então, tem o solstício de inverno e o solstício de verão. Então, três meses depois, lá no dia 23 de setembro, inicia a primavera. Aí, de novo, a gente tem outro equinócio. Dessa vez, equinócio de primavera. Então, igual lá no dia 21 de março, a gente vai ter os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de luminosidade. Três meses depois que a primavera iniciar, lá no dia 21 de dezembro, a gente tem o verão iniciando. E o verão vai se estender até o dia 21 de março e vai começar tudo de novo. Então, dia 21 de dezembro, a gente tem o solstício de verão. Então, o que é que é importante vocês saberem? Equinócio, hemisfério norte e sul, recebem a mesma quantidade de luminosidade ao mesmo tempo. Solstício, o hemisfério vai receber mais luminosidade do que o outro. Isso acontece nos dois hemisférios. Então, no outono e na primavera, os dias e as noites têm a mesma duração. Já aqui, o sol vai estar iluminando do mesmo jeito. Os dois hemisférios. Já no verão, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. Isso acontece porque amanhece mais cedo e anoitece mais tarde. Então, por isso que a gente tem esse dia mais longo. No inverno, acontece o contrário. Os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, porque amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. No hemisfério norte, acontece basicamente a mesma coisa. A diferença é que as estações vão ser opostas, justamente por causa da localização que eles estão lá no globo terrestre, aquele eixo de inclinação da Terra que a gente já viu. Então, o que é que acontece? No dia 21 de março, lá no hemisfério norte, por exemplo, nos Estados Unidos, eles começaram a primavera. Então, a gente aqui iniciou o outono, no dia 21 de março, e eles lá iniciaram a primavera, que é a estação oposta. Sempre vão ser estações opostas nos dois hemisférios. Depois, no dia 21 de junho, eles vão iniciar o verão, a gente vai iniciar o inverno. No dia 23 de setembro, eles vão iniciar o outono, a gente começa a primavera. E no dia 21 de dezembro, eles iniciam o inverno, e aqui vai iniciar o verão. Então, as datas são iguais, só que o que muda são as estações. Então, sempre que aqui no hemisfério sul for primavera, lá no hemisfério norte vai ser outono. Sempre que aqui for inverno, lá no hemisfério norte vai ser verão. Sempre vai ser desse jeito. E a lua? Vamos falar sobre ela agora. A lua é o satélite natural da Terra. Isso quer dizer que ela é um elástico que não apresenta a luz própria. Quando a gente vê aquela lua toda bonita, iluminada à noite, não é porque ela está irradiando aquela iluminação. Na verdade, ela está refletindo a luz do sol. A gente não vê o sol, mas o sol está lá refletindo a luz nela. Então, tem estudos que indicam que a lua, ela se originou a partir de um fragmento rochoso da Terra que se desprendeu. Porque a composição da lua é bem parecida com a composição da Terra. Isso ainda não é uma verdade, né? E até porque a gente sabe que em ciência a gente não tem uma verdade absoluta. Porque a verdade agora pode ser que alguém daqui a um tempo descobre que não era, vem com a teoria nova. Mas, os estudos que existem apontam esses indícios de que a lua teria se originar a partir de um fragmento rochoso que se desprendeu da Terra. Então, esse nosso satélite natural, que é a lua, ela vai influenciar no movimento das marés e a sua ausência podia ocasionar a extinção de várias espécies marinhas. E, consequentemente, isso afetaria o ecossistema como um todo. A lua realiza dois movimentos. A rotação sincronizada e a revolução. A rotação sincronizada, na verdade, o que é que isso quer dizer? Então, por causa desse fenômeno, a gente só consegue ver sempre o mesmo lado da lua. A gente nunca consegue ver a outra face. Por que isso acontece? Porque o tempo que ela leva para dar uma volta nela mesma e o tempo que ela vai levar para dar uma volta completa em torno da Terra é igual. Então, sempre a gente vai ver essa sincronia entre os dois movimentos e a gente sempre vai visualizar só uma face da lua. Então, o que é a rotação? A rotação é ela girando em torno dela mesma. Mas, como leva ao mesmo período do movimento de revolução, aí a gente chama isso de rotação sincronizada. E quanto tempo dura essa rotação sincronizada? O mesmo tempo que vai durar a revolução, como vocês vão ver. 27 dias, 7 horas e 23 minutos. Então, a revolução é justamente o movimento que a lua faz em torno da Terra, orbitando a Terra. E ela vai durar ao mesmo tempo que a rotação sincronizada e a revolução que vai ser responsável pelas mudanças de fase da lua. Como a gente viu, esses dois movimentos duram 27 dias, 7 horas e 23 minutos, o que é aproximadamente a duração de um mês. Então, ali durante o mês, a gente vai ter as mudanças de fase da lua, graças ao movimento de revolução. Agora, para a gente entender direitinho como é que ocorrem essas mudanças de fase na lua, a gente vai ver esse videozinho aqui com o professor Birkheim de novo. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo. Neste episódio, falaremos mais um pouco sobre o nosso satélite, mostrando como funcionam as fases da lua. Vamos lá! A lua não possui iluminação própria com o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso, damos o nome de fases da lua. E elas são quatro, podendo ser chamadas de quatos lunares. E embora a órbita da lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo, para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito. Portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de lua nova. A revolução continua, e podemos ver metade da lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto presente. A lua continua sua órbita, e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como lua cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente, só é possível ver metade da lua iluminada. E este é chamado de quarto minguante. A lua leva 27 dias, 7 horas e 23 minutos para fazer a revolução, que é praticamente o mesmo tempo que leva para fazer a rotação. Então, sempre olhamos para a mesma face da lua. Isso não é legal? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção mesmo, e entenderam como é que ocorrem essas mudanças nas fases da lua. Então, quem entendeu direitinho o que o professor Biotais já explicou, coloca aqui embaixo no chat. E, ó, podem colocar o nome das quatro fases da lua. Bora lá. Estou esperando vocês notarem aí. Quero ver quem vai conseguir botar o nome das quatro fases primeiro. Vamos lá. Vamos lá, gente. Coloquem aí. Ah, pessoal. E ainda tem um fenômeno bem legal que acontece com a lua, que eu vou explicar para vocês. São os eclipses. Quem já ouviu falar em eclipse aí, coloca aqui no chat também, quem já ouviu falar em eclipse. Vou explicar para vocês que os eclipses podem ser de dois tipos. Pode ser o eclipse solar, que ele é o COVID de dia. E uma coisa que é importante, pessoal. Tanto a eclipse solar quanto a eclipse lunar, que a gente vai ver depois, eles acontecem por causa do alinhamento dessas três coisas que estão aparecendo aí no vídeo para vocês. Do Sol, da Lua e da Terra. Então, como a Terra gira ao redor do Sol e a Lua gira ao redor da Terra, acontecem momentos em que os três se alinham na mesma posição. Quando a Lua se posiciona na frente do Sol e fica exatamente no meio entre o Sol e a Terra, aí a gente vai ter um eclipse solar. E durante aqueles segundinhos ali, mesmo sem luz de dia, fica tudo escuro. E vocês podem me perguntar, como é que isso ocorre? Então, é como se a Lua meio que tapasse o Sol. Aí vocês podem me perguntar de novo, ou prova, mas a Lua não é muito menor que o Sol. É sim, só que o Sol está mais distante. Então, a Lua consegue fazer essa sombra aí nele e durante esses segundos fica escuro aqui na Terra, mesmo sem luz de dia. Agora, vamos ver o que acontece no eclipse lunar. Ele só ocorre à noite e quem se posiciona no meio, dessa vez, é a Terra. De um lado, a gente vai ter o Sol, a Terra vai estar no meio e a Lua vai estar aqui, nessa última posição. Então, nesse momento do alinhamento, a Terra faz essa sombra na frente do Sol que marca na Lua e a gente vai ter um eclipse lunar. Então, pessoal, eu acho que a gente aprendeu bastante hoje, né? Por hoje é só. Agora vocês vão ter a atividade de casa que vai ser passada para vocês pelos professores da escola. Espero que vocês realmente tenham aprendido muito aqui e que façam as atividades direitinho, tirem as dúvidas dos professores de vocês. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente se encontra de novo aqui. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.